Vamos falar aqui com Jéssica Cruz, encerrando já quase o nosso balanço geral de hoje, Jéssica Cruz. Essas chuvas, desde o início aqui da nossa edição, que a gente tem falado sobre as chuvas, a gente já mostrou os vários transtornos, os vídeos que os telespectadores enviaram para a gente, já falamos da previsão do tempo, há possibilidade de mais chuva agora à tarde e à noite, mas tem um alerta da Defesa Civil, Jéssica. O alerta da Defesa Civil, justamente, Ricardo, por quê? Porque a SEMA informou que as próximas horas, realmente, vão ser de chuva aqui na capital e também no estado de Sergipe, já que mostramos também aqui no estado a situação em alguns municípios aqui do estado de Sergipe. Pois é, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas estarão entre 20 e 30 milímetros ou até 50. Mas, hoje cedo, o Major Silvio Prado disse que já estava em 60 milímetros, pelo menos aqui na capital. Por isso, esse alerta da Defesa Civil. E pede para que as pessoas que estejam em situação de risco, entrem em contato através do 199 para pedir socorro. Se você estiver ilhado, se sua casa estiver em uma situação de risco, que corra risco de desabamento, entre em contato com a Defesa Civil para pedir ajuda. Isso é fundamental para que o pior não aconteça, Ricardo. Muito bem. 199, você aqui da capital sergipana, e 193 ou 190 para o interior do estado. Então, Defesa Civil, capital, 199. Defesa Civil para todo o estado, 193 ou 190. Segundo a Meteorologia, é uma frente fria que estava chegando, que não estava prevista. É por isso que é previsão do tempo, não precisão. Jéssica Cruz, muito obrigado pelo seu início aqui hoje, a partir de agora e nos próximos dias. Viu, Jéssica? Tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã. Uma boa tarde para você.